Eu costumo fazer vídeos e registrar o trabalho de vereadores dos três municípios com os quais eu trabalho, que são Sorocaba, Votorantim e Piedade. Eu tenho acesso às proposituras dos vereadores e as analiso, seguindo, é claro, as minhas posições. Isso pode parecer incomum, mas de qualquer maneira deve ser interpretado como uma contribuição para a transparência, porque o que os vereadores fazem não fica devidamente conhecido. Seguindo essa mesma linha, eu resolvi fazer um experimento nos mesmos moldes com deputados estaduais. Eu não vou examinar todos eles, pois que são muitos. Elegerei alguns deputados estaduais de São Paulo, em São Paulo, nas Assembleias Legislativas, e farei a mesma coisa com essa quantidade reduzida de deputados, mas farei a mesma coisa que eu estou fazendo com os vereadores. Eu espero, com isso, poder divulgar o trabalho de cada um deles. Até a próxima.